A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu, se calhar, só me atrevia a lembrar-me outra coisa. Nós estamos tão preocupados com o empreendedorismo como estamos com a empregabilidade dos nossos jovens. E, se calhar, há algumas pontes entre uma coisa e outra. E nós temos que refletir em conjunto para nos dar ferramentas de como é que se consegue ultrapassar a fase difícil em que todos nos encontramos. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós construímos um SIBIOTIC reactor. São uma sequência de três reactores que consomem o CO2 do ar e libertam oxigênio. Devido a isso, nós temos um grande crescimento de microalgas e um grande crescimento do biodiesel dentro das microalgas. Como tal, os nossos criaturas podem competir a nível global e no mercado com todos os meios de produção que existem para produzir o biodiesel. É um concurso que permite aos alunos adquirirem competências nas diversas áreas do negócio e da construção de empresas. Eles passam por toda a parte de treino, de aprenderem como fazer um plano de negócios, como fazer um elevator pitch. E isso dá-lhes competências que mais nenhum concurso neste país lhes consegue dar. Pretendemos construir uma planta-piloto produzindo 10 toneladas por dia de biomassa, ou seja, de microalgas que podem ser traduzidas depois em biodiesel. Esta tecnologia, tal como foi já mencionada no pitch, é uma tecnologia que pode ser implementada em qualquer parte do mundo, em qualquer indústria, em qualquer país. Sendo assim uma solução global, já como tinha falado, de uma maneira de produzir rapidamente combustíveis, que podem ser aplicados diretamente nos motores convencionais, em qualquer país. Ou seja, qualquer país traz essa possibilidade de produzir o seu próprio biodiesel, e posteriormente implementar nos carros e etc.